Amigos do Portal JC 24 Horas, bom dia, manhã do dia, 5 de dezembro, terça-feira, vamos aqui para os destaques do nosso JC nesta manhã. Você confere neste momento aqui os destaques. Primeiro destaque é classificados, cachorrinho filhote foge da residência do bairro Planalto Sambaíba. A família está agoniadinha, desesperada, cachorrinho que desapareceu. Vamos aqui para o segundo destaque, encontrado o corpo de um homem no rio Parnaíba, no município de Amarante. O pessoal encontrou, amarrou e chamou a polícia. Terceiro destaque, corpo do Jairo Alves Teixeira, desde o Memorial Floriano. Ele foi vítima de um acidente, ele é um mototaxista, bastante conhecido aqui na cidade. Foi sepultado ontem. Quarto destaque, JC 24 Horas, parabeniza a jovem dona de casa Leodileia Oliveira, pelo seu aniversário. Leia, minha filhada, foi ontem. Quinto destaque, trouxido a São Paulino, vai realizar a festa para arrecadar brinquedos para crianças carentes. Está aí uma entrevista com os quatro, falando sobre esse evento. E você confere na matéria. E o sexto destaque, o aceptamento da Dona Maria Felicidade, mãe do Elitor Raulino, será no final da tarde de hoje. Dona Maria Felicidade, a gente manifesta os pésamos em a família do nosso amigo Raulino. A gente teve o prazer de conhecer a Dona Felicidade. Faz jus ao nome, viu? Pessoa muito alegre e que transmite a felicidade para a gente. Nossos pésamos aos familiares e que Deus a receba no seu reino. Nós vamos encerrando por aqui. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Boa tarde até sempre, quatro horas com você.